Olá, então esse é o último exercício da série de revisões depois da paralisação das aulas por conta do coronavírus. E nesse último exercício relativo a laços, a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. A gente vai usar um método probabilístico, um método chamado de Monte Carlo, para calcular uma estimativa de π. Monte Carlo, porque Monte Carlo é uma cidade famosa para os algoritmos, então probabilidade é uma coisa presente na cidade, e essa categoria de algoritmos levou esse nome de Monte Carlo. Como é que funciona esse algoritmo? Então antes de entrar aqui nesses detalhes, deixa eu mostrar uma figura, e essa figura ela vai exemplificar um pouquinho o que eu quero dizer. Então imagina que a gente tem aqui uma parede, uma parede quadrada, e nessa parede quadrada a gente vai lançar dardos. Só que a gente vai lançar esses dardos, e esses dardos eles vão cair aleatoriamente em qualquer posição aqui dentro dessa parede. Então às vezes ele vai cair aqui, às vezes ele vai cair aqui, 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 aqui... Bom, os dardos vão caindo aqui dentro da parede, né? Ele sempre cai dentro do quadrado, sempre cai dentro do quadrado, nunca cai fora, e eventualmente às vezes ele cai dentro do círculo, às vezes ele cai fora, né? Depende da... Depende do número aleatório que foi sorteado. Só que, como a gente sabe que os dardos caem aleatoriamente dentro desse quadrado, em qualquer posição aqui dentro, e como a gente sabe que a a área do círculo é menor que a área do círculo é menor que a área do quadrado, e um tá dentro do outro, né? O círculo está circunscrito no quadrado. A gente sabe que o número de dardos que vão cair dentro do círculo, ele é proporcional à razão entre... Então a razão entre o número de dardos que caem dentro do círculo em relação ao total de dardos lançados é a mesma razão entre a área do círculo e a área do quadrado. Por quê? Porque a área do círculo e a área do quadrado, a gente sempre está dentro do quadrado, né? E às vezes está dentro do círculo. Então, é a razão de um pro outro. Como é aleatório, a gente tem essa ideia de que a proporção do que cai dentro do círculo é proporcional à área, né? Quanto maior a área, mais vai cair. Quanto menor a área, menos dardos vão cair. Como é que a gente pode explorar isso? Então, vamos assumir que o círculo que a gente está trabalhando é um círculo de raio R, tá? E a gente sabe que a área de um círculo com raio R é π vezes R ao quadrado. Da mesma maneira, então, se a gente assumiu que o círculo é de raio R, então quer dizer que o diâmetro do círculo é 2R. Então, o lado do quadrado é 2R, né? Então, a área do quadrado é 2R ao quadrado, que é a mesma coisa que 4 vezes R ao quadrado. Então, se a gente calcular a razão entre a área do círculo e a área do quadrado, é π vezes raio ao quadrado, vezes 4 vezes raio ao quadrado, raio ao quadrado, um de cima e embaixo, cancelam com o outro, é π sobre 4. Então, um círculo inscrito dentro do quadrado, a área desse círculo, em relação à área do quadrado, é igual a π sobre 4, independente do raio do círculo que a gente estiver trabalhando, né? Isso se mantém, essa razão se mantém constante. Legal. Então, como é que a gente faz isso para calcular a π? A gente vai fazer um programa que simula a geração, o lançamento desses dardos, aleatoriamente, dentro do quadrado, né? E aí, a partir disso, a gente vai lançar um número de dardos, que eu vou chamar de pontos aqui, então vou gerar esses n pontos, e dentro desses n pontos, eu vou verificar quantos pontos efetivamente caíram dentro do círculo, né? A gente já fez uma função que faz isso, né? A função que faz isso, que calcula se um ponto está dentro do círculo, foi calculado em uma aula passada, e a gente vai usar isso para determinar se caiu dentro ou fora. Então, basicamente, vai acontecer o seguinte, conforme o número de dardos lançados está aumentando, essa relação, né, a razão entre m sobre n vai ser, se o n tem d infinito, isso vai ser igual a π sobre 4. Então, a nossa estimativa de π vai ser igual a 4 vezes m dividido por n, né? Quanto maior o n, mais próximo a nossa estimativa, tá? Então, a gente vai imprimir o resultado de π usando isso, tá? Então, aqui tem algumas dicas que o exercício dá para a gente, para definir um círculo de raio meio, centro meio e meio, para facilitar, usar o math.random, para gerar um número aleatório entre 0 e 1, as entradas, e eu quero imprimir o π com 6 clavos decimais. Então, vamos voltar aqui ao nosso editor de texto, a gente ainda tem aqui o resto do Fibonacci que a gente fez no vídeo anterior, e vamos criar uma função que calcula a estimativa de π, né? Então, eu vou chamar aqui a minha função de π, ela devolve um número fracionário, né, então do tipo double, e aqui ele recebe como parâmetro o número de... o número de amostras, né, que eu quero... que eu quero pegar, né? Então, tá aqui. Então, o número de darts que querem dentro do círculo começa valendo 0, né? Não vai dar um sorteio em nada, tá? Começando valendo 0. E aí, eu olho, eu tenho que repetir isso n vezes, né? Então, eu faço um laço. Então, para i igual a 0, i menor do que n, i mais mais, então eu repito isso um certo número de vezes, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou sortear dois pontos. Vou sortear um ponto X. Lembrando aqui, a gente já usou essa função antes, né? Math Random. Math Random devolve para a gente uma... um número entre 0 e 1, né? Temos aqui um outro... uma outra coordenada, né? A coordenada Y do ponto que a gente vai sortear, que é onde caiu o dardo que a gente está lançando, né? Y, né? E aí, agora, a gente olha. Se essa coordenada aqui... Vou criar uma função daqui a pouco, a gente vai falar dentro do círculo, que recebe o raio do círculo, o círculo de raio 1, é... X e Y. Então, se o ponto XY caiu dentro do círculo, né? De raio 1, aí eu somo 1 no número de dardos que caíram dentro do círculo. Daqui a pouco a gente escreve essa função aqui. Feito isso, a gente vem para cá, e agora a gente tem que fazer aquela conta, né? Então, return 4 vezes o N, né? Que a gente está usando, dividido... Opa! M, né? Que é o número que caiu dentro do círculo. Dividido, né? Pelo número de amostras que a gente pegou, que é o N. Como aqui a gente está trabalhando com números inteiros, né? N é inteiro, N é inteiro, e aqui o 4 também é inteiro, se eu fizer a conta desse jeito, ele vai fazer uma divisão inteira. Então, o que a gente pode fazer para forçar ele calcular o número contra o lutante, é indicar, né? Que a gente está interessado em um resultado tipo double. Para fazer isso, a gente faz esse negócio que se chama casting. Basicamente, a gente coloca entre parênteses antes da expressão que a gente quer que seja transformado, o tipo que a gente deseja, o nome do tipo que a gente quer que se force. Então, a gente quer que calcule isso como um double de 4 vezes M dividido por M. Tá legal? Bom, agora falta a gente implementar essa função dentro do círculo, né? A gente já tinha feito essa função antes, mas agora é só repetir ela aqui. Qual que é a cara dela? Bom, ela é uma função que envolve verdadeira ou falsa? solta dentro e tá fora. A gente usa como tipo de retorno, tipo booleano. Dentro do círculo, ela recebe o raio, ela recebe a coordenada X e, finalmente, recebe a coordenada Y. E aí, tá dentro do círculo, se a raiz é a distância euclidiana, então é a raiz da soma do quadrado de diferenças, né? Então, a raiz de X vezes X mais Y vezes Y for menor ou igual ao raio. Então, ele tá dentro da circunferência, se isso aqui for maior ou menor que o raio. O random vai devolver um número aleatório pra gente, né? Ele vai lançar os dados, a gente vai rodar esse cara aqui e pronto, né? Tá resolvido. Então, vamos chamar esse cara aqui pra imprimir o resultado, a gente quer com seis casas decimais, né? Então, a gente usa o printf usando o seguinte, ponto f, né? Seis casas decimais, coloco uma quebra de linhas no final, do pi estimado com n sorteios. Salvo, né? Então, vamos compilar o nosso código. Compilou. Então, a gente roda aqui loop e fala rode aí com 100 dardos. Bom, ele deu uma estimativa aqui, 3.04. Não é de... não tá longe, né? Era 3.14 que a gente queria, né? Se eu rodar de novo com 100, é bem provável que o resultado seja um pouquinho diferente. Porque lembra, nosso método é probabilístico, né? Então, cada vez que eu rodo, mesmo com o mesmo número de amostras, o resultado vai mudar um pouquinho, né? Esse aqui tá mudando. Se a gente mudar o número de amostras? Não. Mil amostras. Então, com mil amostras, ainda não estamos tendo muito... Um resultado muito preciso, né? Esse aqui já foi um pouquinho melhor, mas ainda não tá muito legal. Então, se a gente colocar agora mais amostras? Um milhão de amostras. Agora, a gente parece que já tá chegando mais próximo, né? 3.14, 3.14, 3.14. Então, pelo menos as duas primeiras casas decimais já estão chegando bem, né? E a gente pode ir aumentando isso aqui à vontade, né? 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, por exemplo. Demora um pouquinho mais pra rodar, né? Porque tem que rodar isso 100 milhões de vezes, esse teste. Então, lá, 3.14, 4.15 já bem mais preciso, né? Esse método não é o método mais eficiente de calcular pi de maneira nenhuma. Mas é um método interessante, né? Porque é o primeiro método que a gente vê que é o método Monte Carlo, que calcula um valor que é determinado, uma constante, através de um método probabilístico, né? Se a gente tivesse infinitas amostras, esse número seria exatamente pi. Como a gente não consegue pegar infinitas amostras, mas a gente tem que parar em algum lugar, esse número aqui é uma aproximação de pi. Tá legal? Então, com isso, a gente acaba a nossa revisão. A partir do próximo vídeo, a gente já vai ver um assunto novo já no regime de EAD. Até lá!